E um jovem de 22 anos acabou ficando ferido após se envolver em um acidente na manhã do último sábado na BR-376, próxima cidade de Luanda. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, esse acidente aconteceu próximo à Fazenda Matão. A Polícia Rodoviária Federal informou que o carro seguia sentido Porto Rico a Paranavaí e teria invadido a pista contrária, colidido contra o caminhão que via em sentido oposto. O condutor do carro ficou preso às ferragens e foi socorrido com ferimentos moderados pela Defesa Civil de Nova Londrina, Corpo de Bombeiros, inclusive uma equipe do helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionada e ele foi levado à Santa Casa de Paranavaí. Já o condutor da carreta, ele não se feriu. A nossa equipe conversou com um dos bombeiros que participou do resgate desse jovem, que tem mais detalhes. Bom, a ocorrência chegou no Corpo de Bombeiros de Luanda por meio da regulação do SAMU. Nós fomos informados a respeito de uma colisão envolvendo um auto contra a carreta com uma vítima presa na BR-376, aproximadamente no quilômetro 55. Assim que chegamos na cena, pudemos observar que já tinham feito um controle prévio da via e a carreta estava fora da pista. O seu condutor estava ileso, não apresentando ferimentos significativos. Por outro lado, o outro veículo envolvido, um Chevrolet Onix, estava colidido no acostamento com uma vítima presa. Para essa ocorrência, foram acionados o posto de Brigada Comunitária de Nova Londrina, duas ambulâncias do SAMU, sendo uma básica e uma avançada, e a equipe do aéreo. Nós fizemos, com a integração de todas essas equipes, um rebatimento parcial do teto do veículo e a remoção da vítima em ângulo zero, para preservar o máximo possível lesões em sua coluna. A equipe do SAMU, então, levou para o aéreo, que fez o transporte para o hospital para posteriores exames. Uma das orientações básicas que a Polícia Rodoviária Federal e também Estadual passa para os motoristas que vão pegar as rodovias aqui na nossa região, é que respeitem o limite de velocidade, utilizem o cinto de segurança, nunca ultrapassem faixa contínua, para que assim possam ter um fim de ano e um começo de ano mais tranquilo e mais seguros nas rodovias aqui no norte e noroeste do estado. Obrigado.